O Sambista Perfeito Ser malandro e contagiante do jeito Zeca Pagodinho Ele é grande do jeito Paulinho, cativante do jeito Martinho Ser malandro e contagiante do jeito Zeca Pagodinho Corfeu intuitivo, senhor e cativo nas artes do amor A vida aventureira e no bolso a carteira de trabalhador Um lenço muito bem perfumado Do sapato de clome engraxado O Sambista completo devia ser neto Dos antigos bambas Mente aberta no corpo fechado Contra a plágio, pedágio, muamba O Sambista Perfeito devia ser feita A imagem do samba Mente aberta no corpo fechado Contra a plágio, pedágio, muamba O Sambista Perfeito devia ser feita A imagem do samba O Sambista Perfeito devia nascer Com a luz de caneia Que animava o terreiro Em noite de chuva ou de lua cheia E ainda ser valente Sem dar bufetão, cabeçado ou rasteira Mas brigar pela arte A parte melhor de Geraldo Pereira Elegante do jeito Paulinho, cativante do jeito Martinho Ser malandro e contagiante do jeito Zeca Pagodinho Elegante do jeito Paulinho, cativante do jeito Martinho Ser malandro e contagiante do jeito Zeca Pagodinho Orfeu intuitivo, senhor e cativo Nas artes do amor A vida aventureira e no bolso A carteira de trabalhador O lenço muito bem perfumado O sapato de cromo engraxado O Sambista Completo devia ser neto Dos antigos bambas Mente aberta no corpo fechado Contra a plaza, o pedágio, o muamba O Sambista Perfeito devia ser feita A imagem do samba Mente aberta no corpo fechado Contra a plaza, o pedágio, o muamba O Sambista Perfeito devia ser feita A imagem do samba O Sambista Perfeito devia ser feita A imagem do samba O Sambista Perfeito devia ser feita A imagem do samba Feito velho ataúdo, será corde e a caçamba O sabista perfeito, devia ser feita a imagem do samba Do samba Do samba Do samba Do samba